Boa tarde pessoal, vou iniciar a live aqui, só que ela vai ter que ser dentro do carro, porque a bateria do meu celular descarregou, então eu vou fazer andando o percurso de carro, lá subindo lá em cima, tudo de carro, porque ele tem que estar carregando com o celular, tá bom? Bora lá! Então, aqui é a praia do sonho, né? É um lugar muito gostoso de vir nas praias, porque aqui, quando não está esse tempo feio assim, fechado, isso aqui fica lotado, mas não vou falar, aqui é um lugar muito bom, né? Eu vou dizer, aqui, depois com o tempo, eu venho e mostro melhor, tá bom? Aqui é um lugar que é bem movimentado, mas pelo tempo de hoje, tá fechado, eu só tô fazendo essa live porque eu marquei, aí eu vou, né? Eu quero que, não deixar ninguém falando, eu gosto de marcar, eu gosto de fazer, tanto que é que hoje eu trabalhei, mas aí, eu ainda tô aqui, ó, ó, tem até um pessoalzinho na praia, o fato de estar restrito, não quer dizer que o pessoal não vem pra praia, né? E mesmo com o tempo chuvoso. Ali é onde que eu mandei uns videozinhos já, né? Eu vou subir até lá em cima do morro. Vocês vão junto comigo. Eu vou subir até lá em cima do morro. Eu vou subir até lá em cima do morro. Eu vou subir até lá em cima do morro. Eu vou subir até lá em cima do morro. Eu vou subir até lá em cima do morro. Eu vou subir até lá em cima do morro. Eu vou subir até lá em cima do morro. Eu vou subir até lá em cima do morro. Tchau.